Não sei se estou aqui mesmo, não sei o que. Eu espero que tu me ameages-se uma maluquinha por eu estar aqui a darte esta confiança toda. Eu sou mesmo assim, não me leves a mal. Eu sei que não sabias. Tenho pena de estar sempre a ir embora. Eu nem estou a volta amanhã, fui montar uma loja no Porto. Ah foi?